Eita, cumpade réi Eita, cumpade réi Eita, cumpade réi Eita, cumpade réi Meninas na cirandinha Um pula corda e um toca Varredeira na fofoca Uma saca de farinha Cacarejo de galinha Novena no mês de maio Viralata, papagaio Carroça de amolador Fachada de toda cor Um bruguelinho desnutrido E seca a gala e cuspira O paisagem do interior Uma jumenta viçando Jumento correndo atrás Um candeeiro de gás Véio na cadeira bufando Rádio de pilha tocando Um chouriço com manguzá Um galho de trapeá Carregado de fulô Fugareiro, abanador Um matador de extremito E seca a gala e cuspira O paisagem do interior Um soldador de panela Debaixo da gameleira Suvaqueira, balinheira Uma maleta amarela Rapariga na janela Casa de taipa e latada Novilha dando mijada Na calçada do doutor Toalha no guarador Um terreiro bem vartido E seca a gala e cuspira O paisagem do interior Um forró de pé de serra Fogueira, milho e balão Um tum-tum-tum de pilão Um cabritinho de berra Uma manteiga da terra Zoada no meio da feira Facada na gafieira Matuto respeitador Pá de prefeito e doutor Os homens mais entendidos E seca a gala e cuspira O paisagem do interior Um dos homens mais entendidos 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 Obrigado.